Música Olá pessoal, quem fala é o Anderson E hoje eu finalmente estou trazendo o Crush Crush, né, que muitos inscritos pediram E vou falar uma coisa, eu já tinha gravado o gameplay dele Mas... Por causa da música, é... Deu problema de direitos autorais Aí tanto que eu até tirei a música aqui E vocês vão ouvir uma outra música que eu vou colocar aqui Beleza? Então vamos pela ordem aqui, né Não, eu já estou com... Eu já tenho mais de um milhão, velho, ó Bom pessoal, é um jogo de encontro, né Pra começar a namorar a menina, né Tudo enquanto é... sai... Dá um trombar, acontece um acidente, né E vai desculpando no começo, né Aí vai conversando com ela aqui, né Aqui estava a Sori Aí vai conversar com ela Aí vai ganhar uns coraçãozinhos Aí tem um requerimento pra passar de nível aqui, né Que eu vou precisar de 102.094, né Tem que dar um chocolate Tem que ter três encontros na praia Tem que ter uma profissão de... De salvar a vida, né Aí tem aqui o status da menina, no caso a Cassie, né Daqui a 19 anos Nasceu de 25 de agosto Robber basquete Tipo sanguíno A Profissão salvar vidas Comida favorita pro espaguete Presente de preferência Flores Ocupação motorista de táxi O buff aqui Eu ganho mais um se tiver esse buff aqui Eu não sei qual que é a tradução E o bust dela é B Hum... Tá, beleza Aí tem uns presentes aqui que eu posso comprar Aí no caso ela tá pedindo um chocolate, né Vamos comprar um chocolate pra ela aqui Ah Tá, já consegui dar um chocolate Tem uns e outros encontros aqui Só que eu tenho que... Para... Como eu falo? Eu tenho que... Para algum dos trabalhos que eu tô fazendo aqui Eu já liberei outros personagens aqui A Mio Kio L Iro E tem outros pra liberar ainda Mas eu quero... Conquistar ela totalmente A Cassie, né Aí tem uns trabalhos No começo eu começo com isso aqui Fast Food Aí conforme vai trabalhando Vai ganhar uns pontuação aqui Vai recebendo promoção, né E vai aumentando o dinheiro, né Aí no caso aqui eu tô com um, dois, três empregos, né Não, o Július Rock vai... E eu sentia orgulhoso de mim Aí vai ganhar dinheiro Aí precisa ir pra comprar presente Pra ir pra ir no encontro Não, essas coisas Né Igual que eu mostrei aqui, né Precisa de dinheiro E eu tô rico, né Tem mais de um milhão Pra dar os presentes Tem uns encontros aqui também No começo eu usei Simuladestrow aqui, né Aí tem um tempo também Pra... Pra cada encontro O tempo aí... É... Uns verdinhas Que é o do trabalho Aí tem uns hobbies também No caso eu tô só esse aqui De... De caçador, né Já tá no 21, ó B10 21 Ah, e conforme que vai subindo Os hobbies aqui Vai liberando os empregos aqui Tá vendo Já consegui 16 do B10 Agora se eu colocar o buff aqui Deixa eu parar aqui Buff... Esse aqui Sou fã Pra liberar os outros aqui Aí o... O que mais que eu vou falar aqui Liberia bastante emprego aqui Liberia uns 5 Tem mais aqui ainda Agora vamos... Deixa eu ver O que eu posso mais explicar Status Status aqui só... Mudar o seu avatar No começo o avatar Com uma cara ranzinza Agora tá com uma carinha boa, né Tá, essa parte aqui Eu não... Não entendi muito bem Aqui Eu vi que ele reseta o jogo Tá, o que mais? Isso aqui Essa parte eu não entendi muito bem Se depois alguém que tá jogando Puder me explicar, né TAM História Isso aqui Conforme vai conseguindo Os requerimentos Você vai ganhar um diamante rosa aqui E você pode comprar Alguma coisa Tipo um tempo Um tempo extra aqui, né Ou cinco tempos extras Tem também pra poder comprar mais diamante Aumentar a velocidade Do... Esse é do... Ah, eu acho que eu tô progresso em geral Bom, enfim Aqui tem uma hora, né Que aqui Eu não sei se isso é automático Mas eu tô salvando manual aqui Memorável Configurações Isso aqui eu não mexi, não Ah, aceitar O que eu não vou fazer, né Então é só fazer um negócio aqui Vamos... Ah, uma coisa Pra ganhar mais coração Você pode clicar nela Vou conversar aqui Vou fazer... Vou dar presente Eu encontro Vai ganhando os corações Você mais pode ir clicando Enquanto os... É... Enquanto eu... Dá um tempo, né Até clicar de novo Nos botões aqui Aí você pode ir Tipo, tocando nela aqui Pra ganhar mais corações Tá, mas como que tem bastante dinheiro aqui Deixa eu ver Vou ter que parar um dos empregos Deixa eu pedir pra praia Praia... Nossa, eu tenho que parar um de 4 aqui E a praia é 10 mil Tá caro, velho Nunca... Nunca pense que a ir na praia fosse tão caro, velho Deixa eu ver qual que era o tipo Vou parar pra esse aqui por enquanto Que é de 6 Não, velho Eu tô... Eu fui promovido várias vezes aqui Tá, vou... Não, é que... Enquanto na praia O caranguejo roubou a parte de cima do biquíni dela, velho Da Cassie Ai, tem que esperar um tempinho aqui ainda Deixa eu ver Acho que eu tô gravando beleza aqui Isso aí, pô, vai gravando Tem hora que eu... Eu tô gravando no X-Split O X-Split tem... Tem hora que me sacaneca E que... Depende de como gela a imagem Mas o áudio continua Eu falo, ah não Eu tenho que gravar de novo Foi mesmo assim do... Sister Location Isso, vamos de novo Vão passar... São 3 horas, né Do encontro Vão 9 horas Demora um pouquinho mesmo Porque... Tem um tempo, né Pra ele fazer o encontro Eu... Eu... Pensei que... Se o jogo... É... Deixar online Ó... Quer dizer... O jogo aberto pra... Conseguir o dinheiro Essas coisas tudo Mas o offline Eu acho que dá... É... Dá pra fazer também Eu vi que ganhei... Um monte de dinheiro ali É... No começo do joguinho É meio confuso Mas é conforme Vocês vão aprendendo Tá... Tá quase acabando aqui Vamos... Passou um avião aqui agora, velho Alguém de novo, né Não foi 3 vezes Ou 4, né Nem sei Mas não tem problema Pelo menos eu ganho mais corações Encontro... É... Encontro, presente Tocar nela Conversar com ela Vai ganhando os corações Tudo Também se tiver... Se tiver feito algum robô Você ganha um... Um coração extra, né E vai subindo aos pouquinhos 3, 2, 1... 3, 2, 1... Acho que já deu, né Já deu Beleza... Beleza Agora é só os corações Aqui Fletar... Flete é fletar? Nem sei Bom, o jogo praticamente é isso A musiquinha do jogo é legal Mas como que teve problemas de direitos autorais Eu tive que retirar Eu acho pai, velho É próprio do jogo Já que eu parei Vou voltar com o meu emprego aqui Deixa eu ver Descarte antes Bichinho de pelúcia Não Começou como veterinário Aqui no zoológico Estante do parado Fast food Comece... Não lembro como comecei Eu acho que eu... Sua vida foi só... Um emprego menor, né Mas eu vou promovendo aqueles pontos Conforme eu ganhei um dinheiro Eu ganhei um ponto aqui Pra crescer Eu acho que já falei isso, né Mas é bom reforçar, né É... Esse é o Crush Crush, gente Eu espero que vocês tenham gostado, né Isso aqui ficou tipo um tutorial Beleza Então, pessoal Se vocês gostaram Liquem em gostei Se gostaram pra caramba Favorite E compartilhe nas redes sociais Pra quem não é inscrito Se inscreva no meu canal Pra ver a continuação Do Crush Crush Isso, se vocês quiserem, né Se tiver bastante visualização Válido Vou fazer várias vezes também, né Deixe seus comentários Também Dicas também Desse jogo aqui Pra quem joga, né Pra continuar com a série, né E me segue no Twitter E no Facebook, tá certo? Então, pessoal Fica com Deus E abração Fui! 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 Tchau.